Charles Leclerc é o mais rápido da sexta-feira e Alexander Albon vai tirar Logan Sargent do grande prêmio da Austrália vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci este vídeo está saindo bem mais tarde que o normal porque eu tive um belo de um problema com o iPhone na verdade ainda estou tendo um belo de um problema com o iPhone que não passou o vídeo que eu gravei eu ia aparecer no vídeo né e tal um pouquinho diferente e ele não passou de forma alguma para o PC eu não consegui por iCloud por iTunes por Drive por cabo por nada que você imaginar era um arquivo um pouquinho grande sim um vídeo de 6 giga mas ainda assim não tem justificativa já que eu faço isso direto com o Android e eu estou lembrando do porque ter falado que eu nunca mais teria um iPhone quando eu tive o 4 há muitos anos e agora eu tô de novo com iPhone e tô passando raiva mas enfim feito o desabafo vamos falar sobre treinos livres começando com Alexander Albon porque nós temos uma situação um pouco incomum no século 21 na era moderna da Fórmula 1 que é o que o Alexander Albon enfiou o carro dele no muro bateu a Williams não tem peças de reposição principalmente o chassi e com isso então vão correr com apenas um piloto o durante o final de semana classificação e corrida você pensa bom o Logan Sargent então vai permanecer normalmente vai poder ter o seu período aí com o carro normalmente só que não porque a Williams tomou a decisão de passar o carro do Sargent para o Alexander Albon o próprio Sargent veio a público falar que tá sendo um dos dos piores momentos se não o pior momento da carreira dele mas que vai estar ali durante todo o final de semana dando apoio à equipe muita gente tá criticando a Williams falando que o carro é do Sargent ele não tem culpa se o Albon enfiou o carro no muro outros estão apoiando a Williams falando que o Albon é um piloto muito melhor então é natural que você queira o seu melhor piloto no carro de qualquer forma não é comum vermos esse tipo de coisa na era moderna da Fórmula 1 isso acontecia há muitos anos quando o piloto já teve até inclusive vitória em que no meio da corrida o cara trocou de carro com o companheiro para poder vencer mas isso década de 50 60 o que nós tínhamos ali década de 90 início dos anos 2000 era carro reserva você batia você voltava para o box pegava o seu carro reserva você não trocava com o companheiro de equipe né então eu nem sei quando foi a última vez que isso aconteceu na Fórmula 1 se você souber se você tiver uma boa memória aí fala aí nos comentários e eu quero saber a sua opinião você achou justo ou não o Albon pegar o carro do Sargent fala aí bom agora vamos falar de performance pura porque é o seguinte o que nós temos é uma Ferrari que ficou em primeiro não somente na tabela de tempos mas também nas simulações de corrida só que tem um asterisco que a gente deve colocar aqui o Helmut Marco falou que a Red Bull andou com o modo de motor mais baixo enquanto a Ferrari teria andado já em potência máxima isso explica a Red Bull seis décimos para trás da Ferrari em ritmo de corrida alguns até colocam sete décimos atrás em ritmo de corrida a unanimidade é que é o que o que nós vimos no treino livre 2 que é o treino no horário da corrida Ferrari estaria em primeiro McLaren segundo Aston Martin em terceiro Red Bull em quarto Mercedes em quinto o resto fica mais ali embolado dependendo de quem você tá pegando a análise do long run só que o que interessa para gente aqui é justamente comparar a Ferrari com a Red Bull então você vai ver um comparativo do Verstappen com o Leclerc com o Sérgio Pérez e conforme tá aparecendo na sua tela você vai ver que o Leclerc foi mais rápido que o Leclerc está tendo basicamente a todo instante seja na primeira parte do gráfico em que tá mais ali os tempos de volta estão mais baixos seja no período em que os tempos de volta estavam mais altos justificando os tais seis décimos de diferença que o gráfico mostrou pra gente então é claro a Red Bull não colocou o seu melhor porém está sim com um outro probleminha de equilíbrio o Verstappen não ficou satisfeito com o carro ainda pode melhorar algumas coisas teve problema também a resolver nos boxes e o Helmut Marko falou que por mais que eles não tenham andado no máximo a Ferrari fez sim um long run muito bom e que a Red Bull vai precisar ajustar as suas configurações para ter um melhor ritmo de corrida então ou é aquele blefe normal pra gerar expectativa tal do final de semana ou a Red Bull realmente tá vendo que talvez tenha uma briga ali com o Pérez porque o Verstappen a gente já espera que abra meio segundo um segundo por volta o Verstappen tá numa liga à parte o Pérez seria a Red Bull alcançável e estamos falando isso já há muito tempo então em termos de performance pura a Ferrari na verdade vai ser a segunda força provavelmente aí o que tá me surpreendendo é McLaren e Aston Martin à frente da Mercedes apesar que a Mercedes tá perdida né a Mercedes inclusive tá voltando pro spec da pré temporada porque o carro era mais equilibrado pra ver se eles encontram respostas se os dados batem com o simulador tem algumas informações sobre o simulador da Mercedes que eu vou trazer provavelmente em vídeo mais tarde então nós estamos vendo que a Mercedes tá andando pra trás e é um regulamento que como já disse pra vocês ela está perdida e pelo visto não vai conseguir se encontrar a tempo então basicamente trocando em miúdos o que que aconteceu no TL em termos de ritmo de corrida pra gente ficar de olho Red Bull ainda deve ser a mais forte por mais que não tenha ficado com o melhor ritmo nos treinos Ferrari deve vir em segundo quem sabe brigando diretamente com o Sérgio Pérez eu acho que dá pra ser algo parecido com o que foi o Grand Prix do Bahrein em que o Sainz ficou andando na mesma balada do Pérez por boa parte da prova então deve ser por aí Aston Martin, McLaren, Mercedes talvez fiquem trocando ali tinta uma hora uma melhor na outra outra um pouquinho melhor e dali pra trás é aquela coisa que a gente nunca sabe a Haas por exemplo não teve o melhor long run em termos de dados que nós temos aqui só que a equipe tá muito confiante de que pode ter uma corrida muito forte e quem sabe beliscar um pontinho se acontecer alguma coisa fora da curva com a galera ali da frente Salbe a Visa Cash App que até aparentou ter dado uma melhoradinha e tal são incógnitas, assim como o Williams também é incógnita, ainda mais agora com um carro só você tem incógnitas aí nessa brincadeira que a gente vai ter que esperar tanto o Qualy quanto a corrida pra ver mas é isso, não deve mudar muito o cenário daquilo que nós vimos recentemente nos outros dois Grandes Prêmios e claro a Alpine decepcionando que também parece que vai acontecer de novo a Alpine que tá andando pra trás bizonhamente vamos ver como vai ser o Qualy deles, se for muito ruim eu vou trazer o comparativo com o ano passado pra gente ver o tanto que eles estão andando pra trás assim como trouxe no Bahrein em que vocês viram que o negócio tá brabo lá mas é isso, quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários você vai assistir a corrida? Eu acho que essa é a grande pergunta né além da temporada tá bem previsível, tem também o fato de ser de madrugada lembrando que estarei com os membros acompanhando as sessões então me diz aí se você vai assistir essa corrida e qual a sua expectativa para o Grande Prêmio da Austrália 2024 geralmente quando muitas pessoas deixam de assistir uma corrida é quando ela fica boa né o pessoal fica puto depois porque a corrida foi boa e não assistiu mas vamos ver, vamos torcer né, vai que a corrida acaba sendo legal não esqueça de entrar nos nossos patrocinadores aí embaixo no pessoal que eles são os nossos parceiros a Paddock BR com as melhores camisetas da Fórmula 1 cupom RESSAQUEF1 para desconto e frete grátis tem também a Instant Gaming com os melhores preços pra vocês e tem também links da Amazon um grande abraço, valeu e falou! tchau 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 tchau